Essa conta é muito fácil de fazer. O JR Pass, ele vale a pena se você vai pegar pelo menos um Shinkansen e ida e volta de algum lugar. E aí, ele já vai valer a pena, porque o preço do Shinkansen é muito trem-bala, é muito caro. Então, se você vai visitar pelo menos duas, três, quatro cidades diferentes, sim, vale a pena pegar o JR Pass. Agora, se você vai visitar uma, ou se você vai visitar cidades que não precisa pegar o trem-bala, aí eu já não acho que vai valer a pena. Só se você vai pegar o trem-bala. Claro que também você pode visitar essa cidade sem precisar pegar trem-bala e sem precisar o JR Pass, e aí a sua viagem vai ficar um pouco mais barata. Você pode pegar os ônibus overnight, mas ele vai depender muito do budget e da sua preferência mesmo. Eu acho que isso depende muito de orçamento e gosto pessoal. Airbnb aqui, eu acho que não vale muito a pena se você está vindo visitar sozinho ou com duas pessoas. Com mais três, quatro pessoas, Airbnb vai acabar valendo a pena. Mas aqui, o hotel acaba sendo mais barato. Mas, particularmente, eu não gosto muito de ficar em hostel, eu prefiro ficar em hotel. E aqui tem os business hotéis, que é praticamente uma cama para você dormir. Nada luxuoso, nem café da manhã serve. Se você só quiser um lugar para dormir, também serve. Então, tem essas diferenças. Então, eu vou fazer isso. E aí, o que é isso?